Nesta bata querida, muitas flores fascinadas Quis muitos anos de vida, hoje em dia de festa Cantam as nossas aulas para as meninas, mulher e menina Uma salva de pães Canta, canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Nesta bata querida, muitos anos de vida, hoje em dia de festa